olá moçadas tudo bem com vocês na ilusão pai o zootecnista para mais um vídeo que eu venho falar para vocês aqui hoje sobre manejo de pastagens a gente está em um piquete aqui onde não tinha animais tá veio animais a um certo período atrás aqui que eu não me recordo no momento mas está anotado e como não tinha animais o pacho estava muito alto o que a gente fez trouxe o trator para roçar isso aqui para quando eu tenho a chuva agora eu vi um broto nesse capim para me oferecer para os meus animais folha porque porque folhas têm três vezes mais digestibilidade do que o talo são três vezes mais nutritiva do que o talo e aí eu não vou ofertar talo para os meus animais porque eu quero uma recria eficiente eu quero animais que tenham um desempenho para me dar resultado na frente eu estou fazendo investimento pecuário hoje ontem me questionaram na página no instagram para quem não me segue lá zocampo oficial sobre porque as pessoas estão trocando o gado por soja porque na minha opinião as pessoas quando vão plantar soja elas já vão pensando eu vou ter que corrigir o solo vou ter que adobar o solo vou ter que fazer os tratos os tratos culturais e aí se não fizer é perda de dinheiro na certa tá na pecuária isso também acontece só que como um animal não morre isso não é visível ao olho do pecuarista e aí por isso ele não faz esse manejo de pasto de forma correta e acaba perdendo o dinheiro pecuária dá dinheiro sim se você quer continuar no ramo pecuário implemente de tecnologias na sua fazenda tá senão você tende a acabar o seu empreendimento daqui até 2050 segundo os órgãos de pesquisa 50% dos pecuaristas vão acabar por quê porque a ineficiência está muito presente no nosso país bastante presente e pecuária dá dinheiro mas tem que investir